Mais um sábado se começa aqui no canal Peraio Hard, e vocês sabem o que tem todos os sábados aqui, não é mesmo? Resumão semanal, onde eu pego as principais notícias do mercado de hardware e PC game nos últimos 7 dias, trago um único vídeo no formato mais compacto, com a intenção de te manter atualizado, sem que você precise ficar diariamente navegando por tantos e tantos sites para encontrar uma ou outra notícia que você interesse. Na descrição eu coloco todos os tópicos para que você possa ir navegando. Vamos começar aqui rapidamente com o nosso patrocinador, e depois com o resumão semanal aqui do canal Peraio Hard. Galera, falando aqui sobre o Ryzen 7000, esses CPUs com certeza são os mais aguardados dos últimos tempos, porque vão trazer, entre várias novidades, DDR5, PCI Express 5.0, fala ali também no Socket AM5, que vai substituir o AM4, que está no mercado há mais de 5 anos e tem mais de 100 processadores lançados para ele, então realmente existe muito hype em cima disso. E Joseph Tal, que é gerente de habilitação de memória da AMD, fez uma declaração dizendo que haverá um foco em overclock de memória com o DDR5 nesses novos Ryzen 7000. Segundo ele, nossa primeira plataforma DDR5 para jogos é a nossa plataforma Rafael, que é o codinome dos Ryzen 7000. Uma das coisas incríveis sobre Rafael é que nós realmente vamos tentar fazer um grande sucesso com overclock, com velocidades que vocês pensaram que talvez não seria possível, mas pode ser possível com essa especificação de overclock. Essa especificação que ele diz deve ser aquele AMD RAMP, que é o Ryzen Accelerated Memory Profile, uma espécie de concorrente para o XMP 3.0 da Intel. Nas plataformas atuais, AMD usa o XMP ou muda um pouco a nomenclatura para aquele AXMP, enfim. Agora, o RAMP seria diferente. Basicamente, ele vai utilizar a leitura do XMP de módulos Intel, módulos AMD que já existem no sistema, mas ele vai ter também perfis extras, configurações extras mais finas de acordo com o controlador de memória Zen 4. Ou seja, ao ativar o AMD RAMP, você em tese vai extrair o melhor potencial possível daquela memória em conjunto com o controlador de memória dos novos Ryzen. Então, esse pode ser um recurso bem interessante. Resta aguardar para ver o que vem de fato no futuro quando esses Ryzen foram lançados. A expectativa é que eles cheguem no mercado entre setembro e outubro de 2022. Pessoal, a ASU lançou uma nova fonte, a ROGTOR PSU. Por que eu estaria falando disso no resumão? Tem tantas fontes lançadas todos os dias. É uma fonte de 1.600 watts que não trouxe aquele conector de 12 mais 4 pinos. A gente tinha visto aquele modelo ROG Lock, eu já trouxe outros resumões. Eles trouxeram aquele conector PCI Express Geração 5, o 12 mais 4, tem vários nomes. Mas essa fonte, estranhamente, não trouxe esse conector. Isso significa que eventuais compradores de uma 3090 Ti, que vem ali aquele conector de 12 mais 4, terão que utilizar adaptadores, conversores de PCI Express convencional de 8 pinos para esses novos conectores de 12 mais 4, precisando utilizar 2, 3 ou até mesmo 4 cabos desses de 8 pinos para converter para 1 de 12 ou 2 de 12, dependendo da placa utilizada. Curiosamente, a ASUS confirma na página de produto que existe especificação. Eles falam lá, olha, existe o cabo PCI Express 5.0, mesmo que esse conector sequer existe. Se você olhar na parte de trás da fonte, não tem a conexão modular para o 12 mais 4. Ou seja, eles dizem que tem o recurso, mas na fonte não tem. Na prática, eles devem estar utilizando simplesmente um adaptador. É o que deve estar vindo dentro da caixa, até que alguém faça um unboxing e a gente descubra isso na prática, tá certo? Na página de especificações, eles listam que há um conector PCI Express 16 pinos e há esse cabo, mas aparentemente deve ser apenas um adaptador ou as fotos do site estão erradas, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção é a posição desse OLED. Observe que tem um mini display ali com a potência, provavelmente vai mostrar quanto está consumindo no momento, mas esse display está alinhado com a posição da fã em cima. Ou seja, se você for seguir aquele design tradicional que você coloca a fã da fonte virada para baixo, você vai ocultar esse display. Ele vai ficar fechado na parte de trás do seu gabinete, cara. Então ele ficou na posição invertida. Não entendi muito bem por que isso aconteceu. Vamos ver quem sabe essa fonte, de repente, pintar por aqui. Eu tento descobrir por que eles decidiram fazer dessa forma. Pessoal, Steam Deck já foi lançado há algum tempo. Você sabe aquele PC portátil da Valve. Ele tem hards ali interessantes para você jogar games mais simples ali, resoluções mais baixas. Tem RDNA, Resen. Mas o que você diria se fosse possível colocar uma 6900 XT no Steam Deck? Cara, seria absurdo, né? É o famoso eGPU, ou seja, uma GPU externa. Uma prática muito antiga no mercado. Foi o que um entusiasta fez o canal ETA Prime no YouTube. Basicamente, ele pegou uma 6900 XT, ligou em uma espécie de riser, um adaptador PC Express. Ele precisou desmontar o Steam Deck e tirar o SSD M.2 que estava ali. Passou a rodar os jogos em cartão de memórias. Os jogos ficaram um pouco mais lentos. Mas ele usou esse M.2 para ligar essa placa de vídeo. Afinal, não tem uma conexão Thunderbolt adequada para que seja feito esse eGPU. Nos testes que ele mostra, foi realmente bem interessante. Nós temos ali games, por exemplo, Witcher 3, o dano em 4K Ultra. Tudo bem, é um jogo mais antigo, mas 4K Ultra é uma coisa que o Steam Deck não faria. Nós temos GTA 5 em 4K rodando em Very High, Elden Ring em Full HD no máximo, Cyberpunk em Full HD também no máximo e God of War 4K Ultra. Ele ressalta que essa APU do Steam Deck é meio fraquinha. Então, a gente vê que a GPU fica com uma utilização relativamente baixa, mesmo em resoluções mais altas. Então, ele fala que esse CPU não é tão forte para entregar um frame rate maior. Você vê que tem jogos que o frame rate fica meio baixo, mesmo a GPU sobrando bastante performance ali para ser aproveitada. É um teste interessante para a gente ver o que pode ser feito, né? Mas, na prática, acredito que isso não vai ser utilizado pelas pessoas nas suas casas. Ou, quem sabe, eu esteja errado acerca disso, né? Pessoal, vamos falar sobre Ryzen 5800X 3D. Eu tenho mostrado alguns testes nos últimos resumões, mas agora ele foi realmente lançado em vários portais que teve acesso. No Brasil, eu ainda não vi um review dele. Esse aqui é o verdadeiro lançamento da AMD para esse ano. Afinal, você pega 5700X, 5600, basicamente são as versões que já existiam do Zen 3 com menos clock ou menos cache, alguma coisa assim. Então, são apenas novas revisões. Agora, o 5800X 3D, com o de nome Warhol, né? Esse sim é um verdadeiro CPU que trouxe uma inovação, o cache vertical 3D, que expande o L3. E a AMD promete mais desempenho em games, enquanto que, na parte de benchmarks, teste CPU, ele pode ficar até mesmo inferior ao 5800X, já que o cache nem sempre é tão aproveitado em aplicações desse tipo. Enfim, os testes, ele trouxe no Cinebench R23, ali, o Tech Power Up, e, de fato, o 5800X 3D perde do 5800X convencional. Parte disso explicado por conta de ter menos clock, que tem 4.5 GHz. Essa foi uma decisão da AMD para que o CPU também não extrapolasse os limites de energia e também de aquecimento, então eles colocaram um clock um pouco menor, mas, de fato, ele acaba ficando inferior ao 5800X convencional. Nesse tipo de teste, nós vemos a mesma coisa ocorrendo em Blender, onde ele demora mais para fazer a tarefa, e em testes como o V-Ray, ele também acaba ficando um pouquinho atrás dele. Bom, muitos de vocês querem ver os testes em games, e, de fato, aqui na performance relativa, nós vemos que ele está quase com a coroa dos testes, perdendo um pouquinho ali para o 12900KS, mas, considerando que o 12900KS é um CPU mais caro que ele, e consome bem mais energia que ele, e ele está ali a 0.2% de diferença, a gente pode falar que sim, a AMD conseguiu o topo dos resultados, conseguiu lançar o CPU king dos games, mesmo não sendo um CPU com 10, 12, 16 núcleos no CPU, e o octa-core com mais cache foi capaz de bater os Alder Lake lançados pela Intel nos últimos tempos. Observe que a AMD pegou o Zen 3 e deu uma reformulada no Zen 3. Ela fez um refresh da arquitetura que já tinha e bateu a nova arquitetura da Intel. Imagina o que não vem com o Zen 4, não é? Na parte de consumo de energia, usando a métrica do consumo do PC inteiro, nós vemos que o 5800X 3D consome um pouquinho a mais que o 5800X convencional, e mesmo em relação ao 3900X, porém, ele consome mais, mas ele entrega mais performance também, isso por conta, provavelmente, da alocação de mais cache ali. Na parte de clock, eles mostram o clock conforme você vai aumentando a quantidade de núcleos, vai diminuindo, isso funciona com todos os processadores, enfim. Na parte de performance por dólar, o CPU tem um dos piores resultados, ele fica junto com o Core 9, o Ryzen 9, enfim, porque de fato ele custa 450 dólares, né? Enquanto que um 5800X, que já é caro, custa 350, agora você tem o 5700X, que também é um octa-core, e custa, se não me engano, 250 dólares. Dá pra você comprar o processador e uma placa-mãe com o preço do 5800X 3D, então, realmente, o preço dele não é muito legal. Tech Pour Up fala, na parte de conclusão, que o CPU é ótimo pra jogos, alcança os Alder Lake, tem a vantagem de ser compatível com as placas AM4 atuais, e não teve aumento de energia relevante, ele manteve ali o mesmo padrão. Em contrapartida, ele tem clocks inferiores ao 5800X, perde um pouco na parte de performance em relação ao CPU, e custa 100 dólares a mais em relação ao 5800X, tá certo? Bom, continuando aqui com as notícias, pessoal, vamos falar sobre uma notícia que pode animar vocês acerca de placas de vídeo, a gente tá vivendo um apocalipse dos preços já faz um bom tempo, né? Com a AMD e com a Nvidia. E agora a Nvidia vem fazer uma campanha mundial, dizendo que as placas estão de volta nas prateleiras, tem mais estoque das placas, né? Ela está fazendo a campanha Restocked e Reloaded, ou seja, as placas estão voltando a estoque, e isso está em vários sites como a Oros, MSI, entre várias lojas também, vários portais ao longo do mundo estão divulgando esse tipo de coisa. Lembrando pra vocês que Ampere foi lançada há quase 18 meses atrás, e agora estamos tendo mais estoque dessas placas, né? Curiosamente, isso vem um momento onde o mercado de criptomoedas, a parte de mineração Ethereum, deu uma baixada, ao mesmo tempo que a dificuldade está aumentando, então, justo agora, o mercado cripto recuando, ó, agora temos estoque. Deixa aí aquela... aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, será que, né? A gente sabe que na prática, os caras estavam, sim, vendendo em larga escala pra mineração, e agora deve estar sobrando placas, sobrando placas, né? Não placas. Falei totalmente errado aqui, pessoal. Me perdoem, porque agora é meia-noite e meia, estou gravando esse resumão pra vocês aqui. Falando em Ethereum, pessoal, o Tim Bacon, que é desenvolvedor do Ethereum, falou lá no seu Twitter, em resposta pra uma pessoa que perguntou, olha, quando vai acabar a mineração, enfim, e ele falou, sim, que não vai acabar em junho, como havia sido prometido anteriormente, ou seja, Ethereum 2.0, ou aquela camada de consenso, não me engano nem seu nome, vai ser adiado mais uma vez, assim como eu já tinha falado aqui no canal, tá? O Ethereum 2.0 vem sendo adiado desde 2019, e isso aqui não me surpreende, cara. Ele disse ali que vai ficar pra alguns meses à frente, mas certamente vai chegar alguns meses à frente, e eles vão adiar mais uma vez. Então, não coloque as esperanças nisso daqui, ah, eu quero comprar a placa de vídeo, quando o Ethereum não puder ser minerado mais, você está vendo que foi adiado de novo, tá? Então, as esperanças devem estar em mais fábricas fabricando esses chips, ok? E isso está acontecendo ao longo do mundo, mais fábricas têm sido criadas por vários e vários fabricantes. Vamos falar aqui sobre o Alibaba, que é aquela grande empresa na China, dona do Aliexpress, por exemplo. Nós temos aqui uma subsidiária, o Alibaba Cloud, né? É uma empresa de cloud computing da China, uma das maiores provedoras, inclusive, anunciou uma prévia de uma nova instância alimentada pelo processador, Itian 710. É um CPU feito na China, né? na própria infraestrutura deles, que traz uma arquitetura baseada em ARM, V9 e ISA com 128 núcleos. Esse CPU tem 3.2 GHz de clock e memória DDR5 com um controlador de até 8 canais. O negócio está bem top ali. Ele tem 96 lanes PCI Express 5.0 para armazenamento e aceleração. Olha só que interessante que ele é, cara. Ele é fabricado pela TSMC em 5 nanômetros e possui 60 bilhões de transistores. É muita coisa. Os usuários que vão utilizar o ECS, que é o Elastic Compute Service, pode optar entre 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128 vCPUs, aonde cada vCPU equivale a um núcleo desse processador Itian 710. A empresa observa que essas instâncias baseadas nesse processador oferecem eficiência 100% maior que as soluções da AMD e Intel existentes, caras. É bem interessante, embora eles não trazem nenhum tipo de dado para provar esse tipo de coisa, resta a gente ver algum teste no futuro para ver se isso realmente é verdade, tá bom? Bom, pessoal, a gente sabe que a Intel lançou as suas GPUs ARC para notebooks no mês passado. Eu digo entre aspas porque basicamente eles disseram que estava... Olha, já está disponível para venda, mas a gente foi descobrir que era só na Coreia do Sul por algum motivo bizarro e só o único modelo, que no caso é um Samsung Galaxy Book 2 Pro. Enfim, aí um youtuber da Coreia do Sul pegou um notebook desse, trouxe os primeiros benchmarks e descobriu que um mecanismo da Intel que era feito para maximizar performance ao ser desabilitado, aí sim trazia performance, ou seja, o mecanismo estava meio bugado ali. O que indica aquilo que eu já venho falando aqui no canal, que se a Intel está demandando tanto para trazer essas GPUs, provavelmente existem problemas de drivers e softwares ali relacionados a performance. O youtuber, no caso é o Bullslab, trouxe esses testes, o recurso da Intel chamado Intel... Intel... Intel não... Intel Dynamic Tunning Technology. Essencialmente ele é uma alternativa aos recursos da AMD, o Smart Shift, ou da NVIDIA Dynamic Boost, que faz com que haja uma alternância entre a energia do CPU e GPU em momentos oportunos. Quando precisa de mais GPU, manda mais energia para a GPU. mas quando ele desativou esse recurso, a ARC A350M aumenta a performance. Em vários games você vê ele chegando a dobrar a performance de 52 para 105 ou de 45 para 75. Então, o recurso não está funcionando muito bem. A gente espera que no futuro isso melhore, né? E não ocorra assim, cara. Um negócio que é feito para melhorar, piora a performance. Estranho. Muito estranho, cara. No caso aqui, ele aproveitou e fez o unboxing, desmontou esse notebook, mostrou pela primeira vez o chip ali, diretamente no notebook, junto com os módulos de memória Samsung ao seu lado, e trouxe alguns testes, comparando com o Galaxy Book Pro, o original versão 1, no Cinebench R23, ali com um Intel 11... da décima primeira geração, o i5-1135G7, em relação a esse i5-12490P, que é da Alder Lake, décima segunda geração, você tem um ganho de performance ali em 80% do multicore, cara. O CPU está muito mais forte. E o que realmente importa, que é o gráfico, uma NVIDIA MX450 versus essa nova A350M, você tem 40% a mais do Fire Strike e 60% a mais do Time Spy. Então, realmente, é uma GPU dedicada. Interessante, e vem sendo uma outra dedicada da NVIDIA. Essa agora a gente vê em mais notebooks e o preço desses equipamentos, ok? Bom, vamos agora falar sobre a Computex, um dos maiores eventos de hardware do mundo, né? Posso dizer que é o maior para PCs, né? Ocorre todos os anos em Taiwan, por conta da pandemia, esse evento foi colocado na versão online por muitos anos, agora está retornando à versão presencial. A Computex vai ocorrer em Taipei Nangang Exhibition Hall entre 24 e 27 de maio. Diferente da E3 que foi cancelada, esse sim vai continuar funcionando e também terá a versão virtual, né? Porque você pode assistir por lives até o dia 6 de junho. Aqui no canal, a gente sabe que todo ano que tem Computex, todas as vezes que tem Computex, surgem grandes lançamentos de AMD, NVIDIA, Intel, então é um evento para a gente ficar de olho. Eu com certeza trarei lives aqui para manter vocês bem atualizados, ok? Vamos falar sobre a MSI que soltou uma nota dizendo que todos os seus liquid coolers, os water coolers são compatíveis com o socket AM5. Eles mostram uma imagem ali com o encaixe que é basicamente o mesmo, eles atualizaram a AM3, AM4, agora AM5 é a mesma coisa, afinal a própria AMD já havia dito que eles são mecanicamente compatíveis e listam os seus vários coolers Mag, MPG e os Mag Series mais recentes como sendo plenamente compatíveis com o novo socket, além de outros fabricantes também têm feito a mesma coisa. Pessoal, a NVIDIA afirma que o Gracie CPU é duas vezes mais rápido que o Intel Ice Lake, lembrando para vocês que isso aqui é da parte de computação de alta escala, né? A NVIDIA tem o seu próprio processador, no caso aqui é o Gracie Super Chip equipado com dois módulos Gracie com a tecnologia NV-Link que oferece até 144 núcleos ARM e 1TB por segundo de largura de banda de memória. A NVIDIA fez um slide de acordo com o Tom's Harding mostrando a cooperação com o Ice Lake da Intel onde eles colocaram duas CPUs em um Platinum 8360Y e o Super Chip na NVIDIA conseguiu duas vezes a performance e 2.3 vezes a eficiência na simulação WRF relacionado à previsão do tempo, ok? Vamos falar sobre a 3090 Ti assim como aquela 3090 Ti da Galaxy que eu mostrei para vocês recentemente ali com um projeto muito bom nós temos agora a Kingpin fotografada finalmente nós vemos um design muito bonito com várias fases de alimentação a placa tem 24 fases para GPU assim como aquele modelo da Galaxy a Ocelab Edition 4 fases para memória vocês estão ouvindo os meus dogs latinos aí agora, né? e essa é uma placa que vem com dois conectores de 12 mais 4 pinos se você pegar aquela fonte da ROG Tor já não vai conseguir usar aqui porque não tem os cabos lá mas enfim é uma placa que vem um design híbrido são três são três fãs do radiador triplo então você tem basicamente um water cooler para GPU e uma fã extra na placa provavelmente ali para VRM memória e outras coisas mais um display adicional na parte de fora rotacionável para que você possa ficar monitorando o seu PC a distância certo? ela nos falar aqui sobre placas RX 6 e 400 até então estavam nos rumores mas não são mais rumores nós temos aqui o modelo da MSI com a caixa tudo bonitinho a placa modelo Aero ITX para quem gosta de montar um mini PC isso aqui não é uma placa para você jogar apenas para você dar vídeo é uma coisa realmente muito básica está sendo vendida por um varejista em Singapur o NVX System Integration ele está vendendo por cerca de 255 dólares que é um preço acima do anunciado da 6500 XT ele confirma que esse é realmente o preço da placa não há nenhum mistério inclusive confirma que a 6400 está sendo vendida desde março no país a gente só está sabendo agora um mês depois e os drivers da AMD já suportam ela porque a versão OM que foi lançada em janeiro já tinha basicamente o suporte de driver então tudo está funcionando perfeitamente nós também tivemos modelos da Safari divulgados ali como um vazamento pelo Videocard Z nós temos o Safari Pulse é uma plaquinha bem simples ali low profile enfim é uma placa para dar vídeo eu não sei como essa placa vai sair nos games certamente alguém vai testar isso em algum momento pessoal aqui para a parte dos humores AIDA64 sugere o retorno de Intel ao mercado HEDT ao High End Desktop com Alder Lake X a gente lembra que no passado a Intel lançava ali CPUs da plataforma X99 X299 com o Final X o Cascade Lake X Sky Lake X Cab Lake X enfim foram CPUs que perderam muita relevância por conta da própria Intel começar a lançar CPUs na linha Mainstream com mais núcleos e os próprios Thread Reapers da AMD quando vieram acabaram dando um chute na bunda da Intel porque eram CPUs com muitos núcleos e um preço bem mais competitivo de forma com que você tinha CPUs e a Intel custava 2 mil dólares então teve que baixar o preço pela metade para mil e mesmo assim não fez tanto sucesso desapareceu do mercado isso daqui mas pode estar retornando com alguns diferenciais por exemplo oferecendo suporte ao VX512 que foi tirado propositalmente pela Intel dos Alder Lake para Mainstream esse seria um diferencial em relação aos Safari Rapids afinal você pagaria menos do que um Safari Rapids do que os Zinus e teria esse recurso diretamente aqui a especulação de Tons Hardware é que esse CPU pode ter mais núcleos que os chips Alder Lake que nós já temos no mercado onde a Intel iria limitar os núcleos de eficiência e focar em núcleos performance até então isso aqui é rumor vamos aguardar para mais novidades do que deve vir por aí pessoal aqui nós tivemos uma divulgação de um perfil no Twitter que sempre divulga rumores e vazamentos aonde nós vemos uma placa MSI Mag B650 rodando com CPU AMD sempre um CPU não finalizado com uma tensão relativamente alta 1.53 volts embora o Zen 3 eles já operavam em tensão alta quando o desempenho é single core você pode pegar tensão alta desse jeito isso não me surpreende necessariamente mas não é algo que me deixa muito confortável mas nós tivemos aqui um vazamento indicando que já tem alguém testando uma placa B650 com os novos Ryzen 7000 a gente não sabe qual é mas eles já estão na mão de alguém pessoal aqui nós tivemos uma rodada com vários rumores de GPUs da Nvidia da AMD e da Intel por vários vazadores recorrentes digamos assim né o Copit 7 Kimi divulgou várias placas final 90 8070 e uma coisa que chama atenção aqui é que ele não chama mais de 4090 4080 porque ele especula que poderia não ser mais série 4000 e sim série 5000 por algum motivo bizarro mas tudo bem o que ele diz aqui é que a série 90 ela teria RAM em 21 gigabits e não em 24 gigabits como tinha sido divulgado anteriormente 21 gigabits é a mesma RAM que existe na 3090 Ti confirmando que isso poderia realmente ser aquele aquela questão que eu falei para vocês que a 3090 era um veículo de teste era uma placa que seria utilizada no futuro para lançar uma placa 4080 ou 4090 já que o PCB ali em tese seria compatível outro vazador Greymon 55 fala sobre a Navi 31 que poderia ter 7 chiplets usando o TSMC 6 nanômetros ou 5 nanômetros um mix entre eles e um outro vazador divulgando sobre CPUs sobre GPUs Intel a gente sabe que um driver tinha vazado ali a informação que a Intel estaria trabalhando em uma arquitetura chamada XZ-HPG de última geração chamada BattleMed e ele especula que essa GPU pode ser realmente muito rápido oferecendo até 20.480 núcleos FP32 cara e um total de 40 XZ-Cores 320 XZ Vector Engine Sport Tile ou seja o negócio vai vir muito forte imagina-se que isso aqui seria para competir na linha entusiasta junto com as melhores placas AMD e NVIDIA um outro vazamento aqui pessoal uma RX 6950XT apareceu por 6.400 dólares em algum lugar por aí essa é uma placa que está entrando no preço de uma 3090 Ti ou seja inclusive na Austrália acabei de ler que é a informação correta para vocês não é em qualquer lugar ou seja essa placa possivelmente existe já foi listada por um varejista já foi listada naquela ECC inclusive nós temos vários modelos da Oro modelos Waterforce Extreme enfim todos listados de 6.750XT 6.750XT 6.650XT e 69.50XT é bem provável que essas placas sejam lançadas em 10 de maio segundo informações de videocards e pessoal o último rumor do dia aqui no vídeo já está ficando muito grande daqui a pouco vou ter que mudar o resumão para o formato de 3 dias aqui nós temos o rumor de Onir Raichu que já divulgou outras coisas acertadamente dizendo que os Raptor Lake ou seja os CPUs até a 13ª geração poderão ter clocks ainda maiores alcançando 5.8 GHz ele diz que esse CPU pode ter entre 200 a 300 MHz acima do que o 12900KS que a versão binada faz ou seja como ele alcança 5.5 poderíamos ter CPUs de 5.7 a 5.8 GHz é uma performance muito incrível mas o consumo é igualmente estupidamente alto assim como já é com a geração atual pessoal me perguntei que eu estou errando poucas palavras porque já é quase uma da manhã mas mesmo assim estou aqui gravando esse resumo para vocês muito obrigado pela audiência confira aqui na descrição dos nossos patrocinadores do Terabyte Shop do Ferrari que também coloca alguns links da Amazon para produtos eletrônicos como notebooks consoles enfim caso você queira comprar lá você estará me ajudando também muito obrigado pela audiência um ótimo final de semana valeu falou tchau tchau agora vou descansar um pouquinho semana que vem tem review de 12400F